vamos lá amigo para o último filme o nego seu motor sh18 é o motor foi refeito praticamente refeito praticamente não foi refeito tirado defeito ficou muito bom muito bom agora vai do zelo tá vai do zelo do que da forma que vai ser usado é a embreagem eu recuperei a mesma que tava toda esculhambada montada errada tá perfeitinha só falta eu fechar o sino e o motor tá pronto ok olha a forma que ficou aqui não tem nada travado não tem nada de gambiarra tem nada de sacanagem lógico que tá sem a vela né a vela tá aqui tá bom ricardo vai ficar hiper macio para pegar o combustível dá uma lavadinha primeiro um com o combustível que vai usar no motor antes de colocar a vela tira o excesso e aí termina ok beleza né vou fechar o sino aqui já lubrifiquei e vou tirar esse assim de 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 graxa graxa branca e já vou deixar teu motor pronto então o motor já tá pronto ok então tá foi trocado o rolamento rolamento velho tá aqui a compreensão ela não tava perdida a compreensão só que tinha que consertar o pistão senão ia perder a camisa e aí é o mesmo serviço serviço é o mesmo tá bom então tá isso aqui não vou cobrar nada não tá na embreagem que não custa nada não revisado carburação tá aí ó valeu um abraço tchau E aí Obrigado.